E vamos acompanhar aqui no telão o número de casos de covid-19 aqui no Brasil. Até agora, foram registrados mais de 880 mil casos da doença em todo o país. Destes, 432 mil estão em acompanhamento e mais de 412 mil pessoas estão curadas do coronavírus, número que representa 46% do total de casos confirmados. As informações atualizadas pelo Ministério da Saúde mostram ainda um número total de 43.900 mortes desde o início do primeiro caso em março deste ano.